Olha que coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo sorrindo Se enche de graça A coisa mais linda Que eu já vi passar Take it over A coisa mais linda Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.